Nessa aula nós vamos falar sobre os fluxos populacionais, migrações internacionais e migração interna no Brasil. O que são esses fluxos populacionais? Na verdade é o movimento da população, no qual migração, qual o nome diz? Migrar de uma região para outra, que é o qual nós vamos ver. E a migração dentro do nosso país, dentro do Brasil. Nós vamos ver aí as causas, as consequências que causam essa migração desse povo saindo de um lugar para o outro dentro de uma região. Então, principalmente em termos mundiais e internos dentro do nosso país. Então aqui nós temos os fluxos populacionais, migrações internacionais. Então, nós temos os fluxos populacionais, foram incrementados a partir do desenvolvimento do sistema de transporte. Então a questão aí do sistema de transporte foi o que mais provocou essa questão aí do pessoal estarem se movimentando ou se locomovendo de uma região para outra. E principalmente de uma forma mais rápida, né? E principalmente da telecomunicação. Então, a comunicação foi o meio de aumentar esse fluxo populacional dessa migração de um lugar para o outro. Então, que ofereceram maior mobilidade às pessoas em todo o mundo. Então, aqui nós temos uma gravura com a qual ele diz aí a questão dessa migração no final do século XX e início do século XXI. Então, nós temos aí uma migração que sai, que vem para o Brasil, pessoal que sai de fora e vem para o Brasil e principalmente do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para uma outra região, tanto para a Europa quanto para a Ásia, no caso aqui para a Índia, tá? Então, nós temos aí uma migração que acontece para vários locais do mundo, tá? Então, nos países verdes ao qual nós temos no mapa aqui, nós temos as principais regiões de destino de imigrantes, tá? Os principais países ao qual essas pessoas migram, tá? Então, acontece nesse processo que nós temos o que? Muitos brasileiros que saem do Brasil e vão para os Estados Unidos, tá? Tem muitos brasileiros que saem dessa região, que vão para lá. Então, aqui nós temos esse processo de migração. Então, em amarelo nós temos aí as principais regiões de saída de imigrantes, que são as pessoas que saem desses países e vão para outro, tá? Nós temos muitos, assim, que saem desses outros países aqui, no caso de Bolívia, e vêm para o Brasil, tá? Então, nós temos aí muitos, muitos imigrantes, né? Pessoal que se movimentam, que andam de um lugar para o outro, tá? Então, aqui, esses fluxos populacionais entre países, eles são denominados de migrações internacionais. Então, essas pessoas se movimentando de um país para o outro são chamadas de migrações internacionais. Então, nós temos o caso aí da imigração, imigração, fluxos de refugiados e a migração turística, tá? Então, o que é cada um desse aí? Primeiro, na verdade, o que é migração, hein? Migração é o pessoal sair de uma dada região e ir para outra, ir para outra, ou sair de seu país de origem e ir para outro lugar. E o que provoca, na realidade, essas pessoas migrarem? Justamente, uma série de fatores, principalmente a questão da condição econômica, busca da melhor qualidade de vida, emprego e questão de estudo, né? Principalmente estudo, causam essas migrações. Só que aqui nós temos uma listinha, na qual nós temos aí o que é cada uma delas. Então, nós temos a imigração. O que é a imigração? A imigração é aquele indivíduo que sai do seu país e vai para outro, no caso do brasileiro, né? Que sai do Brasil e vai para qualquer outro país. Então, vai para a Argentina, por exemplo. Ele é um imigrante. Agora, para aquele que vem de fora, ele é chamado de quê? De imigrante. Então, ele está praticando a imigração. Ele sai do seu país de origem e vem para dentro do nosso país, vem para dentro do Brasil. Então, ele é um imigrante. Então, os fluxos de refugiados. Até coloquei a foto aqui do lado. Nós temos aí um processo de imigração provocado aí pelo refúgio. Essas pessoas saem dos seus países de origem justamente por causa das condições de vida que eles têm lá. E aí, ou pela própria perseguição de governo. E vão buscar refúgio. Eles vão, na verdade, buscar um outro lugar melhor para morar. Justamente fugindo dessas condições que eles enfrentam naquele determinado lugar. Então, nós temos aí a questão de boa parte dos países africanos. Principalmente aqueles países que ficam ao norte do continente. Ali, fazendo fronteira praticamente com a Europa. Que eles fogem muito para a região da Europa. Aqueles países europeus. Então, esses refugiados buscam, na verdade, esses outros países justamente por melhorias de vida. E há outro tipo de imigração que é provocada pelo turismo. Então, pelo próprio nome já diz turístico, né? Então, é aquele imigrante que, na realidade, vai só em busca de lazer. Vai em busca de diversão. Seja ela lá qual for. E aí, então, ele pratica um processo de imigração. Aqui, nós temos a questão da imigração interna no Brasil. Tá? Então, o que é essa imigração interna no Brasil? Ela corresponde ao deslocamento de pessoas dentro de um mesmo território. Dentro de um mesmo país. Então, dessa forma, pode ser entre regiões, estados e municípios. Tal deslocamento não provoca modificação do número total de habitantes de um país. Porém, altera as regiões envolvidas nesse processo. Ou seja, na realidade, essas pessoas, como estão se movimentando dentro do próprio país, eles não alteram a questão do número populacional daquele dado país. Tá? Então, no caso, no Brasil, dentro do país. Só que vai ter um problema aí na questão do número populacional da região. Do estado e até mesmo do município. Tá? Então, aquela migração sazonal que nós temos da migração temporária. Que a pessoa trabalha durante a semana ou durante o dia em uma determinada cidade. E aí, volta para a sua cidade. Então, por hora, ele está interferindo nessa questão do número populacional daquele determinado local. E aí, então, isso cria uma mudança nesse número. E aí, propriamente, em termos de localidade, há essa mudança desse número, né? Mas em termos de nacionalidade, não há. Tá? Então, um modelo de migração muito comum no Brasil, que se intensificou nas últimas cinco décadas, é a questão do êxodo rural, ou seja, a migração do campo para a cidade. Tá? Então, o êxodo rural, que foi muito intenso lá no início do século XX, tá? Para a metade do século XX. Propriamente que, na verdade, porque essas pessoas saírem do campo para a cidade. Principalmente aí, quando saíram muitos da região Nordeste e foram para a região Sudeste. Em busca de emprego. Ou seja, houve uma oferta muito grande de empregos. E aí, então, eles justamente queriam sair daquela situação, no caso, na região Nordeste, e caminharam para a região Sudeste. Tá? Então, isso foi o êxodo rural. E aí, propriamente, hoje nós temos quase que o inverso disso, né? As pessoas, principalmente pessoas de um poder aquisitivo maior, que estão saindo de dentro dessas cidades e indo morar fora da cidade. Tá? Então, buscando morar nessas regiões mais distantes das cidades, principalmente. Então, aqui nós temos os movimentos da população dentro do território brasileiro. Então, como eu havia falado ali, né? No slide anterior. Então, nós tivemos um movimento muito intenso da região Nordeste para a região Sudeste e o Sul, tá? E aí, então, agora nós temos um movimento contrário. Saindo da região Sudeste e indo em direção à região Centro-Oeste, região Norte, principalmente aqui. E o Nordeste e o Nordeste que saiu também da sua região para a região Norte, tá? Então, há esses movimentos migratórios dentro do nosso país, de região para região e de Estado para Estado. Tá? Então, nós temos esses movimentos regionais. E, novamente, relembrando, o que provoca, na verdade, essa busca desse movimento, ou seja, o que provoca essa migração dentro do país? Justamente, o que nós tínhamos comentado. A melhoria de vida, né? Na verdade, eles buscam uma melhoria de vida. Então, aí, eles vão em busca de uma condição econômica melhor, que é a busca do emprego, a busca do estudo. E, principalmente aí, como nós falamos, a questão do turismo também provocam esses movimentos dentro do país, tá? Então, há essas... e há uma série de outros fatores que provocam esses movimentos. Então, nessa aula, a gente discutiu aí um pouquinho da questão da migração, tá? A questão da migração internacional, que é esse fluxo internacional, e a questão da migração interna dentro do país, tá? Então, nós falamos a questão um pouco breve sobre essa questão, porém, na verdade, de uma certa forma, pode ser até um pouco mais complexo sobre essa questão da migração. Que, na verdade, desde há muito tempo, já se pratica essas... essas andanças, né? Do povo, da população, estarem saindo de uma região pra outra. Então, muitos vão em busca de lazer, outros vão em busca de emprego, vão em busca de uma melhor condição de vida, vão em busca de estudo, de pesquisas e de uma série de outros fatores, tá? Então, aí, nós temos essa questão da migração. Dentro do país, nós temos aí essa migração regional, tanto regional, estadual ou municipal, tá? Então, também provocado aí por uma série de fatores, principalmente aí a questão da busca da melhor condição de vida, tá? Melhor qualidade de vida, tá? Justamente aí pela busca do emprego, tá?